E voltamos com mais Vaqueiro do Arizona, Desordeiro Beberão, Blood West galera, eu vou dar mais uma explorada aqui na cidade antes de ir embora, lembra que eu tinha dito a vocês que faltavam pegar coisas aqui né, eu vou tá pegando o que faltou aqui, umas wet stones e tudo, eu vou tá descendo lá onde a igreja fica, vou tá catando o ouro que ficou lá pra trás, tem coisa pra pegar em cima também, então tem coisas pra gente realmente conseguir aqui, que não dá pra deixar pra trás, eu tô com o buff da raposa pro boneco andar devagar, andar em silêncio né, então vamos lá, aqui dentro eu já chequei tudo né, pegar a muniçãozinha, eu não lembro de ter algo aqui dentro da delegacia, um cofre ou alguma coisa, ah tinha uma 12 aqui né, mas não vou pegar ela não, é ruim, será que tinha um cofre aqui, eu não me lembro, ó, tem munição, munição de escopeta é importante, tem mais nada aqui, fazenda da família Fossler, eu provavelmente, não agora, mas eu vou tá checando essa fazenda, não agora, vamos subir, vamos dar uma olhada no... vamos dar uma olhada aqui em cima no teto, pegar os nossos tesourinhos, que ficaram pra trás, e também tem que descer e ver, e ver umas paradas lá embaixo né, na parte de baixo da igreja, eu não explorei muito no final do vídeo passado, eu só saí correndo, saí correndo pra não morrer, vamos lá, eu acho que antes de ir pra fazenda, a gente vai tá indo pras minas, muito provavelmente, olha só, ectoplasma, ok, o que que é ectoplasma? é uma relíquia, dá 20% de chance do ataque do inimigo errar, ah, legal, legal, dá chance do range de ataque do inimigo errar, vou colocar no lugar da carta, a carta aumenta a chance de conseguir loot, eu não tô precisando de loot, então vamos pegar isso aqui, agora vamos descer, vamos ir até o andar de baixo, porque não tem só inimigo pra matar, mas tem loot, eu vou tá cortando pra quando eu achar uns loots aqui, tá cheio de bicho aqui galera, cheio de inimigo, do nada cara, encheu de bicho aqui na porta, vamos usar a bandagem, eu tô com a munição errada da 12, eu devia tá com a munição normal, eu dei tiros especiais com a Decapitator, vamos ficar Stealth aqui, se eu matar com a faquinha, eu recupero vida, essa faquinha é boa demais, olha como meu Stealth tá rápido cara, por causa da faquinha e do bônus, pronto, recupera vida, pra cá tinha alguma coisa que eu simplesmente não olhei né, eu não vim pra cá, mas eu vou vir pra cá primeiro, que era o lugar que eu originalmente tava indo ver, pra cá não tem nada, coração de um indigo, até que tem uns loots bons aqui, aqui era só XP, aqui era só XP aparentemente, não tem nada pra pegar aqui, vambora, ou será que tem ouro, eu não vou ficar procurando não, sai fora, eu vou me curar com a poção, bom, já peguei tudo que tinha que pegar aqui cara, não tem mais nada aqui nesse lugar não, vamos vazar, pra fogueira, como é que eu telepoto, vamos lá, vamos vender o negócio que a gente pegou aqui, essa whetstone eu não vou usar né, vende o coração do indigo, cálice dourado também, caramba que negócio caro mano, vou guardar a cartinha, aqui dentro, acho que não sei se vai dar pra guardar normalmente né, bom, vamos lá, dentro da mina, parece que tem inimigos, pra gente destruir, vamos lá, morreu, eu vou no stealth aqui, maluco, lá embaixo parece que é perigoso hein, eu vou no stealth aqui, filho da mãe, ah, morreu, consegui meter a facada no crânio do bicho, eu não tinha vindo aqui ainda né, será que é um carrinho, mas ele não, o trilho não funciona, opa, tomou um flechadão reto na casa, cara, nossa, tá cheio de inimigo aqui ó, maluco, cheio de proxiranha lá embaixo, ah mano, tá, é muito ruim acertar uma flechada de longe cara, a mão treme demais, e eu sou ruim de mira galera, opa, tem coisa aqui pra cima, quase que eu desci sem checar o andar de cima, o segundo cômodo aqui, não dá pra cortar nada, não dá pra mexer em nada, bebida, dinamite, é, na mina vai ter bastante dinamite né, aqui definitivamente vai ter dinamite pra pegar, pra cá não tem nada, não é possível, e tem uma, ah, aqui tem uma faca, eu vou vender, beleza, não tem nada aqui, vamos só descer né, opa, can't shoot with rocks, legal, não dá pra atirar com pedra, aqui no banheiro não tem nada não, no cagador, tem um item aqui dentro, caramba, alguém cagou ouro hein, alguém cagou ouro ali, por que que tem esse lugar aqui, tem um acampamento aqui, oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, meu amigo, que mira ruim a minha, vamos vir pra esse lado aqui, vamos devagar, meter um stab aqui, 67 e vau, toma otário, pera, eu tô correndo, eu tô, o que que tá me vendo aqui, meio que, tá aparecendo, tá aparecendo que alguém tá me ouvindo, mas quem? Eu acho que é embaixo do chão né, por ser, por ter uma mina aqui perto, deve ser embaixo do chão, eu vou vir pra esse lado aqui, olha lá o mineiro, ah, aqui era uma saída da mina, aqui era uma das saídas da mina, o que que será que tem aqui pra baixo? Alas, it's never enough, ih rapá, eu não já tive aqui? Eu acho que eu não tive, eu acho que eu não tive aqui, ou eu tive aqui, não me lembro hein, eu acho que eu não tive aqui não, eu tenho quase certeza que eu não tive aqui não, ó, 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 ouro junto, eu juro que eu não tive aqui, eu juro que eu não tive aqui, pronto, morreu, haha, eu acho que a mina é o lugar que tem os inimigos mais difíceis, né, muito provavelmente, então eu vou sofrer aqui embaixo, pra cá pra cima tem os bichos da, do caixote na cabeça, ah, como é que eu posso matá-los? uma pedra aqui? Taquei fogo, mas aquele ali não veio pra cima do caixote, matamos um, mas o outro não veio pra cima do caixote, morreu, a gente perdeu um pouquinho de vida de besteira aqui, né, mas vamos lá, pra esse lado, ui, carai, beleza, pra cá, pra baixo, talvez eu não precise descer, ou eu vou ter que descer sim, maluco, é um buraco sem fundo essa mina aqui, eu queria explorar lá pra cima, lá pra, lá pra aquela parte de fora, mas parece que aqui dentro tem coisas importantes pra gente pegar, uma cabeça de galinha, né, e se a gente for dormir, em uma cama, a gente consegue, a gente consegue, teleportar, ok, maluco, esse lugar aqui é enorme, cara, como pode ter um lugar tão grande assim, quanto mais você explora o jogo, maior ele fica, tá errado isso, videogame devia ser assim, não, filho da mãe, caixa de charuto, um carrinho aqui, não tem nada, opa, o teleport, acho que pra cá não tem nada não, vamos explorar o outro túnel, ou comentem aí, vocês gostam que eu jogue em stealth, ou vocês curtem que eu faça essa mistura, que eu vá de stealth, aí depois, eita porra, que eu vá de stealth, aí depois eu troque de arma, eu prefiro dar uma variada, pra gameplay ficar dinâmica, e não ficar muito difícil, né, esse wendigo eu vou ter que matar na 12, vamos usar a bala de prata, é a única forma de matar esse bicho aqui, de maneira, inteligente, ei caralho, ele me deu uma porrada, ele virou do nada, filho da mãe, cara, eu vou ter que usar uma poção de cura, eu não tenho poção de cura, aumenta o HP máximo, deixa eu ver se eu tenho alguma aqui, eu não tenho nenhuma poção de cura, sério, aí vai ser foda, não tem problema não, se a gente matar todo mundo no stealth, a gente regenera a vida, o bicho não ouviu os tiros de 12, isso foi estranho, normalmente eles escutam, dá pra me curar com bandagem? Ah, bandagem da regém de vida, eu não lembrava, eu sabia que bandagem regenerava a vida um pouquinho, quando eu tirava sangramento, tem alguma relíquia aqui, tem alguma relíquia aqui, que é isso? Esse era o tesouro da mina? Esse era o tesouro da mina? Era uma pepita de ouro gigante, se eu cair aqui embaixo eu vou parar, nossa, eu não vou nem pular lá embaixo, sai fora, então esse era o, esse era o verdadeiro tesouro do lugar, isso era o que tava causando a, toda a merda aqui, eu vou ter que vir pra cá, pra descer, nossa, esses bichos são muito, tá, vamos lá, ó, 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 haha, se eu ficar paradinho eles não me enxergam, porque eu tô com o buff da raposa de stealth, ah, vai te fuder, ah, meu, ah, cara, não, do nada, dois, can't be stopped, won't be stopped, ah, cara, tá de palhaçada comigo, do, do nada, dois, dois bichos ali, eu achei esse ouro, ok, ok, caramba, o ouro amaldiçoado me matou, vou pegar o buff da raposa, pronto, enterrei a pepita de ouro aqui, vamos lá, ah, vem isso aqui, vem isso aqui pra ele, ah, eu preciso de poção de cura, cara, me dá aí poção de cura, ah, fora isso, eu não preciso de mais nada, né, esse machado aqui, né, forte, mas eu não vou usar ele não, vende essa faca aqui, enferrujada, vende essa bebida merda aqui, é isso, vamos voltar lá, só que dessa vez, dessa vez, ah, eu vou tá descendo, eu vou tá descendo pra cá, vejo vocês lá, vejo vocês lá, ai, headshot passou raspando na cara dele, doido, ah, vamos vir aqui matar, matar essas mulheres, nossa, matar essas mulheres foi foda, não consigo passar, não consigo passar, não consigo passar, não consigo passar, pronto, tem mais uma aqui, parece que ela tá no telhado, né, não, não tem nada no telhado, não, é algum bicho na parte de baixo, fazendo um som esquisito, de ronco, é, é no estábulo aqui embaixo, esse bicho aqui não faz sentido, né, opa, dinheirinho, se vocês ouvirem buzina, é porque tem um vizinho, se vocês ouvirem buzina, é porque tem um vizinho, idiota aqui, ah, nossa, bastante álcool, meu Deus do céu, meu Deus do céu, cara, meu Deus, galera, os vizinhos buzinando aqui, cara, atrapalhando a minha imersão, ae, consegui fechar a janela, mano, puta merda, do nada, no meio da minha gameplay, maluco buzinando na minha casa, doido, vocês aí que tem vizinho, vizinho postileiro, fala aí como é que é, mano, sempre tem um filha da puta, cara, hoje cedo não tinha ninguém, eu começo a gravar a minha gameplay, vem um idiota buzinar na porra da porta, ei, caralho, quase que me viram, esse zumbi aqui, eu não sei como é que eu vou matar, agora, aí, só tinha uma porta, cara, eu pensei que eu fosse ter que ficar esperando esse zumbi correr pro outro lado, eu vou precisar de uma boa grana, eu acho que eu tenho uma chave dourada guardada em algum canto, ou eu não peguei nenhuma chave, eu tô viajando, beleza, beleza, nada aqui, como é que eu vou pro outro lado? é uma outra casa, é uma outra casa, eita porra, caralho, subir aqui, será que dá? não dá pra subir em lugar nenhum aqui, não dá pra subir em lugar nenhum aqui, não dá pra subir em lugar nenhum aqui, tem alguém se... tem um bilhete aqui, depois eu vou ler, é sobre algum inimigo, por isso que é bom explorar tudo, galera, por isso que é bom explorar tudo nesse jogo aqui, o bicho com o caixão na cabeça, eu não vou conseguir matar esse bicho, eu tô sem a escopeta equipada, eu vou subir aqui, ele entrou na casa, ele é idiota, aqui, nossa, tem um cemitério aqui atrás, eu vou dar uma olhada aqui em cima, depois eu vou dar uma olhada nos túmulos, Filho da mãe! Beleza, essa é a entrada da mina, a gente tecnicamente deu uma voltaça na mina, né? Vamos ver o que tem aqui em cima, aqui é um casebrezinho, não tem nada aqui, aqui eu podia só sniper, né, geral, não tem nada aqui, opa! Dinheirinho, cara, eu tenho que descobrir onde tá a outra cama, vamos vir naquela torre ali que a gente não foi ainda, deixa eu ver, cadê o bicho da caixa? Ele tá do outro lado, vamos checar aqui, checar esse cemitério aqui, cemitério indígena, não tem nada aqui? não tem nada aqui? não tem nada? Vamos vir na torre primeiro, eu acho que tem algo útil aqui em cima, ei, caralho! ah, vai te fuder, velho, eu sou muito ruim de mira, cara, olha isso, o cara, o tiro fez curva, é ridículo, galera, pra cá não vai ter nada de útil, acredito eu, é, não tem nada aqui, viemos aqui nessas minas aqui, pegamos só uns, uns, uns pepitinhas de ouro, e acabou, né? Não tem mais nada pra pegar aqui, vamos ir ali na caverna, marcar a cama, e teleportar, pra gente poder fazer o restante da, será que tem ouro aqui? Não, tem um dente, alguém cagou um dente, caramba, mano, vida de lobisomem não é fácil, né? O cara caga o dente dos outros, que ele come, ae, uma safe zone, né? Podia ter uma lâmpada aqui, uma luz, alguma coisa, esse jogo é tão escuro, cara, você morreu, meu cumpade, vamos salvar, e vamos acordar, lá no Jim Hopper, beleza, beleza, é muito dinheiro, cara, conseguimos muita grana, vende o charutão pra ele, eu quero comprar um revólver, orb of night, eu ainda não vou poder comprar esse revólver, vai demorar, bom, eu vou pular pra quando a gente estiver perto da fazenda, maluco, maluco, caramba, caramba, quase que eu fui visto aqui, cara, quase que eles me veem aqui, os inimigos, nesse acampamento, ó, luva, pra que que serve essa luva, recarrega mais rápido, interessante, mas eu não tô usando revólver, eu tô jogando só em stealth nesse episódio aqui, eu cheguei nesse lugar aqui, que nada mais é, a parte de baixo da torre que eu tava, né, eu pensei em dar uma olhada nesse acampamento aqui, antes de ir pra onde eu queria, vamos botar uns pontos aqui, Invisible Man, não sei se isso é bom, Deadly Precision, Reflexes, mais XP, eu tenho três pontos, eu posso botar mais pontos aqui, eu queria jogar em stealth, vamos lá, e aí eu pego, pele dura, chance de achar mais dinheiro, trade ser melhor, tolerância álcool, pele dura, deixa eu pegar o chance de achar, peraí, que que é isso aqui, ah, isso aqui aumenta o range das armas de jogar, e aumenta o range de item de jogar, interessante, talvez aumente o range do negócio aqui também, né, ou não, não faz diferença, mas eu vou pegar, porque eu achei interessante, aumentar o range das coisas, e essas árvores aqui, vê, isso não vai hurtar agora, e aí, e aí, Vamos lá. Vamos lá. Essa foi a torre que a gente morreu daquela vez. Não tem nada aqui não? Beleza, eu voltei nessa torre à toa. Então tem um indigo ali. Vou matar ele. Eu tô com sangue no Zoyga, tô matando tudo aqui. Vem, filha da puta. Eu tenho que encontrar algumas bandagens. Maluco! Vamos lá, bandagem. Eu mirei... Eu mirei no peito. Essa escopeta, ela só é boa muito de perto, né? Cheio de flechada aqui, cara. Olha, o machado! O machado Tomahawk! O machado indígena! Eu quero muito esse machado. Vamos ver se tem espaço aqui. Olha isso! O machado, ele é... O machado, ele serve pra jogar também. Olha só, galera! Que legal, mano! Eu tenho que testar esse machado em alguém. Em você, não. Aqui é onde fica a fazenda. Eu tenho que ir ali e olhar. Eu vim pelo canto aqui porque era a melhor opção, né? Esse é o machado Tomahawk, né? Vamos lá. Gostei do machado. Aqui é o machado, ele é o meu agora. Maluco! Muito bom esse machado, cara. Vamos usar aqui a... A faca aqui. É, o machado não tem como ser. Vamos lá. Será que... Será que eu vou atrair aquele aí? Não, não atraí ninguém, não. Ô, cacete! Pronto. Não posso dizer não a tanta curiosidade. Cadê a família que vivia aqui nessa fazenda aqui? Ó, 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 ó. Ninguém precisa de padrão. Ha, ha, morreu. Morreu, né? Beleza natural. Quase que ela me viu. A maquiagem é pra quem quiser. É, vai lá. Fala pra filha pródiga. Pera, eyeball? Pra que que serve isso aqui? A meta eficiência de arma de longo alcance. Nossa. Que nojento. Eu não preciso matar todos os inimigos. Eu sempre mato todos. Na minha sanha por vingança. Acho que não tem mais nada aqui, né? Não tem mais nada aqui. O que que eu tinha que vir nesse diabo de fazenda, então? Não tem mais nada aqui. Na, aparentemente. Embaixo da cama. Nada aqui. Rapaz, eu vou começar a snipar aqui. Morre. Ele me viu, mas ele é um inútil, esse bicho da... Do caixão na cabeça. Aquela lá não pode me ver, não. Aquela lá a gente aniquila. Pegou nele, mas não morreu. Filho da mãe. Vem. O machadão, ele... Parece dar o mesmo dano como se tivesse dado um dano melee stealth. De tão bom que ele é. Eu vou subir. Como é que eu subo aqui? Como é que eu... Como é que eu subo ali, cara? Vai ter que tomar flechada. O jogo não me deixou subir até você. Ok. O que tem nessa fazenda aí? De importante. Ah, o Rusty Revolver. Parece que não tem nada aqui nessa fazenda aqui. Aparentemente. Talvez esteja pro outro lado. Ai, cara. Porra. Tá de sacanagem, cara? Morreu. Ok. Não tem mais nada aqui. Opa. A fazenda parece que tem alguma coisa aqui embaixo. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Maluco. Eu tô até sem espaço aqui. Vem. Filho da puta. Eu morri. Velho. Aí, tamo de volta aqui. Deixa eu ler o papel que a gente pegou. Ah, comportamento. Achar que... Eu pensei em uma armadilha pra essa criatura. Ela foge assim que alguém tenta se aproximar. E quando ela se sente segura, ela começa a cuspir. Ah, é o bicho do ácido, porra. Por que que eu tô com o papel do bicho do ácido nessa parte aqui? Meio que já foi, né? Eu já matei esse bicho tantas vezes. Por que que me deram papel agora? O começo do jogo é cheio dessa criatura. Olha o moleque. Olha o rabão dela, mano. Uma moedinha amaldiçoada. Caramba! Tá cheio de ouro aqui. Maluco! Tem alguma coisa amaldiçoada bem grande ali no meio. Uma tigela. Deixa eu vir pra esse lado aqui. Ah, moleque, hein? Rabão? Morreu, rabão. Isso aqui é o quê? Não tem nada, não é dinheiro. Eu tô trigando algum inimigo, mas eu não tô vendo ele. Ah, olha quem é. É o Cocoricó. É o Homem-Pássaro. Cara, aqui tem... Cara, esse lugar é grande, porra. Peraí. Morreu. Meu amigo. Essa fazenda tem sempre um... Tem sempre um túnel a mais. Pra cá tem o quê? Ah, aqui era um outro... Um outro caminho pra eu fazer, beleza. Tá, eu vim pra cá, eu subi aqui, eu olhei aqui, eu vi o negócio aqui. Pra cá tem o quê? Mais um crânio pra poder teleportar pro acampamento. Uma colher de prata. Não tem espaço. É o poço? Esse é o poço da fazenda? Olha só, dava pra descer por aqui, galera. Eu não tinha ideia. Caramba! Aê, vamos pegar a tigela. Vem, maluco. É impressão minha ou a família aqui? A família virou comida aqui. Maluco, os zumbis são diferentes aqui. Skellywag? Esse zumbi era diferente, ele tinha uma doze. Eu acho que a família inteira virou comida, galera. Vamos pegar a tigela. Pegamos o caldeirão. Agora é só levar pro totem, né? Mas aparentemente a história dessa família não foi feliz, hein? Um final triste. Vamos colocar as moedas de ouro na bolsa. E vai fazer falta. Quer dizer, vai fazer falta. Vai ficar sem espaço aqui. Vamos lá. Nossa, é um matadouro de gente, cara. Cara! Pera, será que a família... Agora eu fiquei na dúvida. Esse é um matadouro... Os zumbis não fizeram isso, galera. Nossa, agora que eu percebi, cara. Os zumbis não criaram isso aqui. É uma família de canibais. Provavelmente, mano. Não foram os mortos que fizeram isso aqui. Vamos ver o que que tem na cela aqui. Ih, cara! Lugar fudido, hein? Uai, voltei! Voltei pro começo! Que merda! Vamos ao teleporte. Bom, chegamos. Eu encontrei outra coisa dourada. Repulsivo, não é? Esse gilded cauldron reeks de carne humana. Você pode imaginar os horrores que ele viu. O que você provavelmente não pode imaginar é que ele foi feito por um muito orgulho humano que acreditava que ele poderia fazer tudo de tudo. Então, ele se tornou um cauldron que, em tempo, se tornou a ser sua mais confortável Os pequenos de carvales e detalhes ele adicionou eles enquanto descendeu para a maldia antes de finalmente cozinhar carne humana. Caramba, eu sabia! Virou uma família de canibais. Espíritos não revelarem nada. Nós não sabemos sobre isso. Os corpos... Bom, é isso, galera. Eu vou encerrar por aqui. Maluco, a gente viajou nesse episódio, hein? A gente matou muita coisa. Explorou bastante. Pegou tudo aqui. Descobriu a cama daqui. Eu não descobri a cama da fazenda. Eu vou descobrir depois, beleza? Vou descobrir em off, provavelmente. Vejo vocês no próximo episódio onde a gente vai estar vindo aqui no Burial Site, nesse cemitério, e matando o último chefe, né? Fui!